Boa noite a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema, porque o fato é que, desde as mais remotas épocas, em toda a história da humanidade, filósofos, poetas, líderes religiosos têm exaltado a importância do perdão. Friedrich von Schiller, no século XVIII, ele afirmava o seguinte, na Alemanha, que a mais divina das vitórias é o perdão. E somos obrigados a concordar, justamente porque é uma vitória que nós conquistamos dentro de cada um de nós mesmos, e não há vitória mais importante do que aquela travada contra os sentimentos inferiores, contra o ressentimento, o ódio, enfim. Alexander Pope, filósofo britânico, também do século XVIII, ele imortalizou uma frase que todos nós conhecemos. Errar é humano, perdoar é divino. E é verdade, porque quando perdoamos, com total isenção de mágoas, o que é difícil, que normalmente o nosso perdão é perdoa, mas não quero vê-lo nunca mais na vida. Não é mais ou menos assim? Perdoa com uma distância bem longa, para que ele não ouça errar novamente contra mim. E a verdade, quando perdoamos, nos aproximamos um pouco mais de Deus, limpamos o coração, bem-aventurados, nos diz Jesus no Sermão da Montanha, os puros de coração. Não há como ter pureza no coração, se não nos libertamos das mágoas e dos ressentimentos. Essa é a verdade. E como a questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está dentro de cada um de nós, sem dúvida alguma, perdoar é fazer com que cada um de nós se aproxime mais de Deus, dessa consciência divina. Convistos a entender um pouco melhor a questão histórica do perdão, porque somos todos nós, de certa forma, condicionados a um atavismo, a arquétipos do passado. Vamos recorrer ao Velho Testamento, 3 mil anos se passaram, e parece que no tocante ao perdão não mudamos muito. Quando lá nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia, acreditados a Moisés, Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio, e o grande legislador, um líder, sem dúvida alguma, com vistas a conter um povo rebelde, um povo rude, estabelece a lei mosaica. Vamos diferenciar o que é lei mosaica da lei de Deus. E nessa lei mosaica, uma legislação humana, ele estabelece a pena de morte para várias transgressões consideradas hoje de um poder ofensivo quase nulo. E isso ele fazia querendo ter a assinatura de Deus em tudo que ele fazia. E certamente ele evocava a Deus para estabelecer penas duríssimas como a pena de morte. E por que isso? Porque a ideia do Deus de Moisés, diga-se de passagem, mais uma vez, como temos ainda hoje, era um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus feito à nossa imagem e semelhança. E, portanto, um Deus cheio das nossas paixões inferiores. Quantas vezes nós ouvimos falar na cólera divina, na ira divina, um Deus que favorecia uns em detrimento de outros, um Deus verdadeiramente que não perdoava assim com tanta facilidade. No livro de Levítico, capítulo 23, Moisés nos diz que Deus, e naquela época o ano era aproximadamente também de 12 meses, havia algo como ano bissexto e às vezes ocorria alguns dias a mais naquele ano. Mas, a cada período anual, Deus concedia, segundo Moisés, dez dias para que, anualmente, o homem refletisse sobre as suas atitudes, refletisse sobre as suas transgressões. e, no último dia, o décimo dia, era o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Naquela data especial, naqueles tempos, de uma maneira geral, era prática oferecer a Deus, com vistas a agradecer ou pedir algo, oferendas que podiam ser intenções, promessas, aquelas promessas de final de ano, prometo fazer isso ou aquilo, podiam ser alimentos, vejam bem, quando às vezes nós vemos companheiros criticarem as seitas afro-brasileiras por oferecer alimentos aos santos, essa prática dos judeus. E mais, animais mortos, sacrificados, prática dos judeus, depois foi apropriada pelas seitas afro-brasileiras e, então, era costume se oferecer as animais que, então, seriam mortos. Até hoje, os judeus só aceitam importar carne de povos onde não haja muito sofrimento para os animais. Eles observavam o fio da navalha, sacrificavam os animais, aspergiam sangue. Imagine um local desse com sangue aspergido pelas paredes, porque, segundo consta, aquilo agradava a Deus. E, então, essas oferendas, esses corpos dos animais eram queimados totalmente naquilo que se chamava altar do holocausto, que o holocausto que ficou notabilizado pelo sacrifício dos judeus, tem como raiz a palavra totalmente queimado. Porque eles diziam que a carne queimada, o cheiro de carne queimada, a fumaça que subia até Deus, lhe causava regozijo. Imagine o Deus antropomófice dizer que Deus gostava de um churrasquinho, uma carne queimada, ou algo assim. Imaginem, mas estamos falando de três mil anos e há de se entender essa cultura. Naquele dia especial de Yonquipu, eram sacrificados um boi e dois bodes, era a norma da época. O boi e um dos bodes, da mesma forma como nós dissemos, eram sacrificados, queimados, enfim. E o terceiro bode tinha uma morte diferente. Por quê? O sacerdote hebreu punha as suas mãos sobre aquele bode no momento de reverência a Deus, como se estivesse ali transferindo todos os pecados do povo hebreu para o bode. Imagine isso, não ia sobrar bode hoje em dia, não é verdade? E então, alguém conduzia aquele bode para um lugar muito afastado no deserto para garantir que ele não retornaria. Porque, dessa maneira, os pecados do povo também não retornariam. Moleza, hein? Eis aí a origem da expressão bode expiatório, utilizada até hoje para qualificar aquela pessoa sobre a qual recai uma culpa que não lhe cabe. Vejam bem os atavismos do passado, os arquétipos. Ainda hoje, o dia de Yom Kippur é comemorado sem sacrifícios de animais, evidentemente, em umas datas móveis, setembro e outubro. E dois tipos de transgressões são perdoados nesse dia. A primeira, transgressão do homem em relação a Deus, as reclamações, as queixas, as blasfêmias, os xingamentos, os impropérios. E o segundo tipo, do homem em relação ao seu semelhante. O primeiro tipo de transgressões e ofensas é incondicionalmente perdoado por Deus. Mas aquele que ofende ao seu semelhante, antes de ser perdoado por Deus, tem obrigatoriamente que pedir perdão àquele a quem ele houver lançado a sua ofensa. tudo isso para que possamos compreender a questão do perdão. Dando um salto na história da humanidade, Jesus estava prestes a vir, o Messias estava prestes a vir, cercado de uma grande expectativa e era necessário que viesse para restabelecer a lei de Deus, para dar, como diz Jesus, cumprimento à lei de Deus inotadamente na difícil arte de perdoar. mil e trezentos anos haviam se passado e Jesus vem para lançar uma nova sistemática para toda a humanidade, dizendo misericórdia quero e não holocaustos e não sacrifícios que ele entendia por serem inúteis. Por quê? Para o imaginário cristão, Jesus é considerado agnos dei, o cordeiro divino que com seu sacrifício na cruz nos teria purificado de todos os pecados. Entendemos esse sacrifício de uma outra maneira. Mas ele veio, entretanto, numa época em que o perdão não era uma prática muito comum. Para que temos uma ideia, no ano em que Jesus nasceu, dois mil homens haviam sido crucificados. A crucificação existia muito antes de Jesus, naquela que era considerada a modalidade de pena de morte mais cruel daquela época. Em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e seguintes, há uma passagem que Jesus percebe que o povo encontrava-se ainda arraigado àquela cultura de oferecer sacrifícios, animais, oferendas, alimentos. Então, ele sabia perfeitamente que a melhor maneira de não ser ouvido seria afrontar uma realidade estabelecida há muitos anos de maneira abrupta, ou seja, isso não vale nada, mas ele tinha uma psicologia perfeita. E ele diz, antes de entregar a tua oferenda, vejam bem, já coloca a oferenda em segundo plano, sutilmente, complementa, antes de entregar a tua oferenda ao altar, verifica se o teu irmão tem algo contra ti, então vai reconciliar-te com ele, com teu adversário, enquanto estiveres a caminho, ou seja, na jornada terrestre, na reencarnação. Significa que ele vai dizer que o melhor sacrifício ou o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus é o sacrifício do orgulho, da vaidade, quem seja a reconciliação com o adversário. Mas aqui adversário nós nos referimos. Em primeiro lugar, o nosso próximo. em primeiro lugar, ao próximo, mais próximo de nós, que somos nós mesmos. E não é algo filosófico de ser dito, não, porque nós somos um acúmulo de personalidades do passado que nós desconhecemos, mas elas estão aqui, dentro de cada um de nós. Personalidades muitas vezes equivocadas do passado e alguns traços dessas personalidades saltam a nível consciente, precisamos aprender a nos perdoar, a aceitar as nossas falhas, a aceitar as nossas dificuldades, em primeiro lugar, numa reforma íntima lenta e gradual, porque a verdade é que, certa feita, eu assistia a uma palestra em que o palestrante, até conhecido, não vou declinar o nome, evidentemente, ele falava sobre a necessidade de efetuarmos uma reforma íntima já, uma reforma íntima urgente, o que é um verdadeiro absurdo. Reforma íntima urgente, nem reforma de casa você consegue fazer. Ainda mais uma reforma íntima dos costumes de milênios de erros, nos diz, por exemplo, a espiritualidade em diversas mensagens, que nós temos dificuldades para corrigir um vício sequer e precisamos de várias encarnações para isso. E alguém nos diz que precisamos fazer uma reforma íntima urgente, porque o planeta Terra está passando por uma transição de provas e expiações para a regeneração. E se não fizéssemos isso, dizia ele, seríamos expurgados para abritar planetas inferiores. Olha que palestra consoladora, não é mesmo? Você sair daquela noite quase na certeza de que vai reencarnar no planeta inferior? Que tipo de doutrina é essa que estão pregando por aí? Talvez essa seja a primeira encarnação que estejamos despertando para as belezas da espiritualidade, da existência de um Deus eterno, único e material, todo poderoso, soberanamente, justo e bom, as belezas da lei de causa e efeito, da reencarnação, da lei de evolução, da pluralidade dos mundos habitados. E alguém nos diz que se você é espírita, tem que se virar. Torne-se perfeito da noite para o dia, isso não é espiritismo. então, como a natureza não dá saltos, diversas são as informações dos espíritos sobre fobias, medos, depressões, angústias, que muitas vezes não encontram raízes no presente, se encontram no passado, naquilo que eles chamam de complexo e culpinato com o qual nascemos, gerando doenças físicas, complexo de culpa inato que não está vivo na nossa lembrança a nível consciente mas inconscientemente e como se não bastassem os erros do passado ainda temos o remorso do presente daquilo que fizemos de mal não existe pior sentimento do que o remorso assim eu considero o remorso que segundo André Luiz desestrutura o nosso perespírito que nos liga a nós espíritos ao corpo causando o que ele chama de zona de remorso didaticamente falando capaz de nos trazer grandes prejuízos de ordem física razão pela qual precisamos sim aprender a nos perdoar lentamente até para nos pouparmos de maiores dissabores no momento da nossa transição para o outro lado da vida sobre isso nos fala o irmão Jacob que depois ficamos sabendo tratar-se Frederico Figue na obra Voltei todos devem ler é o relato do desencarne de um espírita e ele nos fala dos momentos em que ele seguia com uma caravana é bom lembrar que todas essas imagens são didáticas uma caravana juntamente com outros mais espíritos desencarnados recentemente que se desligavam dos seus corpos para atingir colônias espirituais e num desses momentos um espírito recentemente desencarnado começa a gritar desesperadamente que não merecia absolutamente a paz a luz quando ele transita pelas regiões de sombra problema consciencial unicamente que é Bezerra de Menezes que acompanhava aquela caravana afirma que aquele homem especificamente havia sido sim um homicida mas muitas encarnações antes daquela da qual ele se despedia vejam bem a importância do alto perdão e que não havia razão para aquele drama de consciência porque ele havia se dedicado imensamente ao bem naquela encarnação da qual ele partia muitos esforços em prol da sua regeneração agora sim dispostos a nos perdoar vamos aprender a perdoar ao nosso próximo questão 886 do livro dos espíritos Kardec indagava qual o verdadeiro sentido isso quer dizer que os outros sentidos sejam falsos mas qual é o sentido mais efetivo da palavra caridade queria dizer Kardec como a entendia Jesus e os espíritos respondem benevolência para com todos indulgência para com as faltas alheias e perdão para as ofensas então perdão é caridade sim em seu mais alto grau a ser praticada em primeiro lugar como diz o espírito né iluso através de xuxavé sob as telhas aqui nos acolhemos vai ganhar o mundo ganhe primeiro a sua casa o seu lar quer perdoar o mundo perdoe em primeiro lugar aos seus entes familiares com os quais nos encontramos sabedores da fala de Jesus os inimigos do homem serão de sua própria casa no contexto filosófico é verdade mas serve para isso também para o exercício do perdão é nesse momento então que o nosso lar será o grande laboratório para o exercício do perdão incondicional mas infelizmente isso nem sempre acontece quando não é o abandono são as dissensões difíceis os pais que se transformam em homicidas dos seus filhos tão comum infelizmente no mundo em que vivemos filhos que se tornam assassinos dos seus pais pede-se assim uma grande oportunidade de reconciliação nos detenhamos aqui agora alguns diálogos interessantes que Pedro teve com Jesus que Jesus teve com Pedro Simão Barjonas o chamado Pedro que é Zepedra era aquele a quem Jesus se dirigia muitas vezes para nos dar por extensão a nós enquanto humanidade terrestre noções muito interessantes acerca das questões divinas em decorrência provavelmente da autenticidade da espontaneidade da personalidade de Pedro isso o fez no tocante ao perdão nos reportemos por exemplo aqueles momentos em que Jesus angustiado Jesus angustiava-se prestem bem atenção nisso Jesus vivia rindo o espírito puro angustia-se e lá estava ele angustiado dizendo pai afasta de mim esse cálice mas que seja feita a vossa vontade um momento de introspecção um momento de tristeza um planeta terra exilado aqui ele sabia que teria início a sua via cruces e naquele momento ele percebe que servos os sumos sacerdotes se aproximam com paus e pedra porque romano não usava paus e pedra não usava paus e pedra essas questões eram reservadas ao sinédrio aos escribas aos fariseus a elite religiosa da época então aproxima-se de Jesus um dos servos do sumo sacerdote que se chamava Malco e então Pedro com a sua espontaneidade saca a espada um pequeno gládio num só golpe ele decepa a orelha de Malco se fosse eu te dizer boa Pedro que golpe maravilhoso e numa só vez você tira a orelha do Malco mas Jesus repreende o seu apóstolo cura instantaneamente a orelha de Malco caiu ele a toma imagine um processo de cura maravilhoso como esse e repreende Pedro dizendo Pedro recolhe a tua espada porque aquele que vive pela espada por ela perecerá vejam bem como fazem os espíritos puros numa só frase ele já nos deu a lição de causa e efeito e do perdão em algumas poucas palavras e ali então com essa lição de perdoar aos ofensores imagina a cara de Pedro perdão aqueles que nos agridem fisicamente aquele que nos ofendem e a passagem da mulher pretensamente adúltera que é levada levada agarrada a força pelos judeus porque eles queriam mais uma vez testar Jesus dizendo mestre essa mulher foi surpreendida em adultério é claro que ninguém tinha visto isso mas bastava um homem levantar a voz contra uma mulher naquela época que ele tinha maior credibilidade e diga-se passar no julgamento totalmente equivocado porque essa mulher deveria ser julgada antes de ser apedrejada era um conselho que fazia o julgamento mas eles se anteciparam levaram na Jesus para provocar Jesus dizendo mestre a lei manda que ela seja apedrejada e tu o que me dizes Jesus não diz nada nada ele se agacha e nos dá uma sentença atira a primeira pedra ou seja cumpram a lei mas aquele que estiver isento de pecados até mesmo os teólogos não espíritas dizem que quando Jesus se agachava escrevia na areia não eram versinhos mas eram palavras para aqueles que estavam ali cada um com a pedra na mão segundo consta eu assisti isso numa rede evangélica e depois psicografias confirmariam Jesus escreveu ali o pecado de cada um daqueles que estava numa pedra pronto para atirá-la numa pedra na mão e então eles tocados na sua consciência diz a escritura mas certamente com medo que o pecado de cada um deles fosse revelado afastaram as pedras a mulher pergunta a Jesus em outras palavras o que será feito de mim onde estão os seus acusadores diz Jesus eu também não te acuso vá e não peques mais supondo que ela havia pecado para que não te suceda coisa pior naquela vida mesmo a perseguição a que as mulheres eram submetidas e Pedro repreende Jesus prestem bem atenção dizendo mas mestre essa é a lei era a lei de Moisés como eu dizia no início mas não a lei de Deus com substanciada num perdão incondicional oferecido por Jesus em Mateus capítulo 18 versículos 21 e seguintes Pedro faz uma pergunta que todos nós já devemos ter nos feito mestre quantas vezes o meu irmão há de pecar contra mim e eu hei de perdoá-lo sete vezes mestre e Jesus responde não te digo que sete vezes mais setenta vezes sete vezes só pela matemática já dá um ótimo número 490 perdões quem já perdoou 490 vezes aqui parabéns mas a ideia é diferente Jesus quis dizer quantas vezes a vida nos oportunizar e por que Pedro construiu a frase dessa maneira por isso é importante saber dos conhecimentos passados em diversos momentos Jesus disse ouvisse o que foi dito aos antigos aos antigos profetas aos antigos rabinos porque havia uma cultura na época que era a seguinte diziam os rabinos que se alguém pecasse contra o seu semelhante uma vez deveriam perdoar segunda também terceira sim mas na quarta devolva ali na mesma moeda ou seja a cultura ancestral é que se perdoasse no máximo três vezes mais do que isso era abuso além do mais o sete na bíblia é um número de completude de plenitude da perfeição e Pedro julgava que ao fazer aquela pergunta sete vezes mas estava muito próximo da perfeição e prossegue Jesus o seu ensinamento dizendo que para que sejamos perdoados por nossas faltas precisamos aprender a perdoar opa então quer dizer que Jesus impõe condições para nos perdoar não é exatamente isso mas o fato é que todos nós até mesmo aqui nesse instante estamos permutando inconscientemente pensamentos estamos conectados pelos fios do pensamento porque estamos imersos mergulhados literalmente em fluido cósmico o prena dos hindus o éter dos metafísicos e no momento em que nós perdoamos efetivamente formamos em torno de nós um magnetismo salutar que nos tornará também merecedores do perdão daqueles a quem houvermos magoados não foi à toa que Jesus nos ensinou a orar nessa oração que transcende o tempo e o espaço pai perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido é uma conexão não é uma condição mas alguém dirá não perdoa porque ele não merece pode até ser pode até ser que não mereça mas nós merecemos porque o perdão beneficia em primeiro lugar e às vezes exclusivamente a quem o concede porque gera saúde espiritual e por consequência saúde física é o que a ciência tem nos demonstrado ultimamente doutor Frederic Luskin psicólogo norte-americano da Universidade Stanford havia se decepcionado extremamente com um amigo ele queria saber como fazer para perdoá-lo veja bem a mente dele como funcionava e em 1996 ele começou a criar métodos que facilitassem o perdão que ele queria oferecer olha que beleza depois de dois anos dois anos ele já tinha o método não para si próprio apenas mas para convencer uma das mais importantes instituições de ensino a Universidade de Stanford a encampar o projeto Stanford para o perdão porque segundo ele segundo técnicas perdoar é treinar a mente nesse sentido evitando chamar o outro de ofensor mas de objeto do perdão perdoar é uma questão de treinar a mente hoje nós temos a programação neurolinguística talvez seja exatamente isso ou algo dessa maneira ele ensina isso através de passos didáticos na sua obra o poder do perdão e diz mais perdoar não é esquecer perdoar não é esquecer quantas vezes já não ouvimos isso esquece isso como se desligássemos um chip não temos a capacidade de esquecer até podemos esquecer com o tempo perdoar segundo Lusk é aprender a minimizar com o tempo os efeitos que a ofensa teve dentro de você por que perdoar não é esquecer vai que você tem uma boa memória não vai perdoar nunca não é verdade e isso se faz através de passos brandos treinamento psicológico também ele verificou que a mágoa e nós costumamos dizer ah ele fica muito magoado ele não assimilou as lições da doutrina alto lá a mágoa cientificamente falando é uma resposta natural do cérebro num primeiro momento então se você ficou magoado parabéns seu cérebro está funcionando bem num primeiro momento é uma resposta natural o problema se torna uma doença uma patologia quando você alimenta a mágoa ela se petrifica ela recrudece dentro de você conhece aquela frase vingança é um prato que se come frio olha é exatamente isso enquanto a vingança não vem você tolamente está adoecendo gerando depressão dores musculares dores nas costas dores de cabeça fibromialgia gastrite úlcera hipertensão problemas alérgicos cardíquicos estomacais intestinais olha melhor perdoar no ano 2000 o seu mais notável trabalho junto a mães e pais que haviam perdido seus filhos nos tristes conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte e verificou resultados impressionantes redução do ódio do ressentimento entre os participantes hoje nós temos o Instituto Internacional do Perdão criado por Robert Martin Wright psicólogo norte-americano da Universidade de Wisconsin Madison esse instituto é acionado por empresas porque eles perceberam que quando há ressentimentos entre funcionários a produtividade da empresa cai perdoar é um bom negócio literalmente isso ele ensina através de passos graduais sempre passos graduais e didáticos no 40º encontro aí já no Brasil da Sociedade Brasileira de Cardiologia a doutora Suzana Avesun psicóloga fez um estudo com pessoas que haviam sofrido infarto fazendo a relação com dificuldades de perdoar e nos anos de 2016 a 2018 dados técnicos ela verificou através de entrevistas que havia maior incidência de infarto miocártico naquelas pessoas que tinham dificuldades para perdoar na Bahia em 2017 a criação de um grupo pioneiro o Genca grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular onde o perdão é tratado como uma questão de saúde pública doutora Lucélia Magalhães a coordenadora nacional do grupo nos diz que o perdão age bioquimicamente beneficiando o coração perdoar para o corpo significa o seguinte redução da produção de hormônios responsáveis pelo desgaste emocional e por consequência o desgaste físico como cortisol com o avanço da tecnologia de análise diagnóstico por imagens os profissionais dessa área puderam perceber que todas as vezes que alimentamos mágoa crônica aquela vingança o prato que se come frio isso resulta na hipertensão no excesso de batimentos cardíacos inflamação do endotélio que é a membrana que reveste os vasos sanguíneos sempre que a mágoa é revivida sobre isso André Luiz já nos falava na década de 50 afirmando que quando nós alimentamos ressentimentos mágoas ódios detonamos o nosso campo magnético resultado físico enfraquecemos as nossas defesas orgânicas a produção dos nossos anticorpos gerando os mais variados processos de desequilíbrio o que será mais fácil perdoar ou pedir perdão que perguntem por que para muitos perdoar é demonstrar fraqueza e pedir perdão é humilhar-se infelizmente é assim então nós encontramos uma saída honrosa qual seria vai pedir perdão a Deus esquece o ofendido porque essa é a nossa cultura da nossa infância não precisamos ir muito longe quantas vezes as nossas mães na melhor das intenções não diziam Deus castiga a palavra castigo surge até no livro dos espíritos deveria ser retirada em traduções porque Deus não castiga mas na época isso era justificável nós nos acostumamos com a ideia de que quando fazemos algo entre aspas de errado nós estávamos ofendendo a Deus e ele nos castigaria em algum momento mas acontece que hoje nós sabemos que Deus que Deus não perdoa porque ele é perfeição perfeição não se ofende e Jesus qual era a natureza do perdão oferecido por Jesus em diversos momentos nós vemos os judeus ameaçando Jesus com pedras na mão por quê porque nesse contexto da fala de hoje ele dizia que tinha poder para perdoar pecados e eles perguntavam quem é esse homem que até pecados perdoa porque somente Deus segundo a lei judaica tinha poder para perdoar pecados é que eles não entendiam que a vontade de Deus se fazia escoar através de Jesus de maneira cristalina não nos recordemos daqueles momentos em que Jesus se aproxima do tanque de Bethesda às vezes quando eu lia essa fala tanque de Bethesda eu imaginava um tanquinho pequenininho mas esse tanque de Bethesda é composto por duas grandes piscinas no total da quatro mil metros quadrados era um tanque em que se banhava os judeus naquela oportunidade era a festa de Pentecostes antes de entrar no templo antes de se submeterem às bênçãos às preces e ali havia uma cultura de que quando as águas se movimentassem é que o anjo havia chegado então aquele que primeiro se lançasse ficaria curada ficaria curado dos seus males físicos e aquele homem ali trinta e oito anos segundo consta paraplégico não conseguia se levantar a ponto de ser o primeiro a se lançar nas águas e Jesus se aproxima Jesus sabia quem encontraria em que momento encontraria e o que faria ele pergunta queres ficar curado aquele homem não entende muito bem o que Jesus queria dizer porque ele não conhecia Jesus não sabia quem era Jesus não sabia das curas milagrosas de Jesus e ele pergunta eu quero mestre mas eu não consigo me lançar nas águas sempre alguém que se lança primeiro então Jesus imediatamente diz levanta-te toma o teu leito e anda assim também como o paralítico e Cafarnaum a mulher curvada o homem da mão seca o que ele diz teus pecados estão perdoados era o mesmo que dizer tua expiação está afim do teu resgate está cumprido segue que poder era esse de fazer todo o balanço de várias encarnações e o que dizer daquela passagem enquanto esse recebia o perdão pelo sofrimento uma mulher pecadora vai até Jesus quando ele jantava na casa de Simão naquela época os convidados eram recebidos a casa ficava aberta para todos que quisessem ver e Jesus lá estava e essa mulher pecadora provavelmente não seria Maria de Magdala mas Maria irmã de Lázaro não se sabe ao certo mas ela tinha vergonha de entrar em contato direto com Jesus havia se encantado com os seus ensinamentos mas naquele dia a casa aberta como era a cultura da época ela se aproxima se joga aos pés de Jesus molhando-os com as suas lágrimas enxugando-os com seus cabelos perfumando-os com os bálsamos aromatizados que trazia e ele observando o campo magnético daquela mulher não apenas por aquele ato de humildade ele diz porque muito amou teus pecados estão perdoados perdão como resultado da prática do amor mas havia diferença entre o perdão que nós estamos talvez tendenciosos a oferecer alguém e o perdão que Jesus oferecia porque quando nós nos predispomos a perdoar alguém é porque no nosso coração estamos abrindo mão da mágoa da ofensa sentimos que houve uma ofensa quando Jesus perdoava ele não o fazia por se sentir ofendido ele não o fazia por perceber que alguém havia ofendido a Deus mas simplesmente para reabilitar aquela pessoa para que ela pudesse seguir em frente e foi assim que Jesus perdoou a invigilância de Judas escariotes cujos atos ele sabia perfeitamente que iriam ser cumpridos ou será que nós achamos que Jesus como Espírito puro ficou surpreso com a atitude de Judas alguma traição aconteceu de Judas talvez no coração de Judas mas Jesus tinha plena ideia do que ele ia fazer tanto que disse aos apóstolos dentre vós um me trairá quem é ele mestre aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado oferece a Judas e diz o que tens a fazer faz-o depressa Judas estava inserido no plano de Jesus e Jesus então o perdoa ele reencarnaria segundo as psicografias como Jonah Dark numa vida de mediunidade e redenção foi assim que ele perdoou a fé vacilante de Pedro Pedro que andava com ele em tantos momentos Jesus pergunta mestre responde Pedro sim eu te amo quando Jesus pergunta tu me amas Pedro Jesus pergunta pela segunda tu me amas Pedro pela terceira e Pedro responde três vezes sim te amo mestre pois então eu te digo que da mesma forma como dissestes que me amas três vezes assim também me negarás antes que o galo cante antes que o dia amanheça e então buscando Jesus eles perguntam a Pedro três vezes se ele conhecia Jesus e na terceira ele chora porque havia negado o Cristo três vezes ele perdoa Pedro que foi o grande alicerce do cristianismo nascente ele perdoa Saulo de Taço o perseguidor dos cristãos que os assassinava que os acorrentava quando ele se encontrava aos portais da estrada de Damasco ele surge Saulo Saulo porque me persegues e Saulo atordoado aturdido por aquela voz e aquela imagem a luz intensa cai e diz quem é senhor me diz o que fazer converteu-se naquele momento se transforma em Paulo o grande apóstolo foi assim que ele perdoa aqueles que não estavam na cruz no momento da crucificação os seguiram durante a vida inteira e no momento do testemunho só se encontrava ali João Maria alguns poucos foi assim que ele perdoa a incrível vamos dizer assim fé raciocinada de Tomé quando Jesus curava de maneira maravilhosa mesmo quando ele levantava os tetraplégicos fazia os cegos voltarem a ver os surdos voltarem a ouvir curava os leprosos Tomé acoçava a cabeça e dizia será que ele é mesmo o Messias e quando Jesus parte para outra dimensão surge diversas vezes materializado ressurrecto vivo diante de onze apóstolos e esses onze apóstolos vão dizer a Tomé Tomé ele surgiu diante de nós ele está vivo Tomé onze testemunhas oculares e Tomé não acreditou e Tomé diz o que só acredita quando tocar os cravos nas mãos quando tocar a ferida do lado até lá só quando ver o teste de São Tomé até isso vigor até hoje ver para crer e Jesus perdoou porque isso se chama fé raciocinada e Tomé foi um grande apóstolo mas Rátima grande certa feita disse nunca perdoei porque nunca me senti ofendido quem dera sair daqui hoje com essa fala enraizada no nosso comportamento na verdade mas reforma íntima já não existe podemos sair com compromisso assumido de tentar seja como for dia a de chegar em que já não precisaremos mais perdoar alguém porque já não nos sentiremos ofendidos nem tampouco de pedir perdão porque já não seremos capazes de perdoar alguém nesse dia ainda distante da nossa realidade atual estaremos mais aptos a compreender a grandeza desse espírito chamado Jesus que no auge da sua agonia na suprema dor física da crucificação roga a Deus perdão para os seus agos dizendo pai perdoai-os porque não sabem o que fazem muito obrigado a todos pela presença até uma próxima oportunidade se Deus quiser deslizados ricos para os seus Obrigado.